ONGs que desenvolvem trabalho em defesa e proteção dos animais estão comemorando a aprovação de projetos de lei pela Assembleia Legislativa. A repórter Jéssica Cruz conversou com a presidente da ONG, Elan, a Nazaré Moraes, sobre essa vitória. Põe na tela do balanço, vai! Dois projetos foram aprovados aqui, por unanimidade, na Assembleia Legislativa. O primeiro é o Código de Defesa Animal e o segundo diz respeito ao controle populacional animal. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Nazaré Moraes, que é presidente da ONG, Elan. Nazaré, é uma vitória! Muito grande! Só Nazaré Moraes está lutando em favor disso há mais de seis anos. Espero agora que o governador do Estado entenda que Sergipe é o último Estado do Brasil que nenhuma lei estadual tem e que estas duas já tramitam e já estão em funcionamento há anos em outros estados e que Sergipe precisa entrar no trilho e começar a andar para o futuro no assunto concernente a animais. O que diz respeito a esse Código? O Código define regras, fala sobre o que é toda coisa que está na Lei 9605 de 1998, na realidade cria as especificidades que em outros estados já estão funcionando e que aqui nada tínhamos, quando precisávamos de atuar juridicamente, tínhamos que usar apenas a lei federal. E agora o controle também, né? O controle populacional e a identificação de animais, tudo isso está previsto na Declaração Universal de Direitos dos Animais, que, meu Deus do céu, há décadas já está vigente em todo o planeta. Muito obrigada, Nazaré. Seguimos do estúdio. Obrigado, Jéssica. Parabéns à luta da Nazaré. Parabéns a todos que acompanham e também lutam por essa causa animal. Espero agora que o governo dê sequência depois da aprovação dos projetos. Na prática, né? Porque no papel tem muita coisa nesse Brasil e aqui em Sergipe não é diferente.